E aí pessoal, tudo bem com vocês? Salve! Hoje nós temos quatro personagens nesse vídeo quatro assim entre aspas nós temos MC Nye com BHS e a mãe dele indo para a praia onde o BHS desafia a Nye a fazer cambalhotas ou piruitas vocês vão ver no vídeo a seguir espero que vocês gostem e logo a seguir tem outros conteúdos e tem mais Nye depois dos conteúdos seguintes entendeu? fiz um não sei lá como é que se fala nesse vídeo espero que vocês gostem até daqui a pouquinho bye bye bom dia gente bom dia bom dia bom dia gente como vocês estão vocês estão bem hein tá bem que meu cabelo é cacheadinho não fica assim a leãozinha a bicha tava de camiseta ficou no sol e teu rosto com essa torre ai praia ou bebês praia ou praia ou ó gente olha isso que fuar e ela quer que eu fale ela ainda fala assim ó praia ou ai é de praia ou que eu sou também bonito olha lá o que? o seu cabelo chegou o cachorro aqui ó ai que alí do Luan Santana que ele tá em um restaurante com sua esposa namorada sei lá e ele fala de de uma vez que ele foi fazer um show e que na frente do palco ao fundo tinha um cemitério que ele tava cantando pros mortos e no restaurante que ele tá logo no fundo também tem um cemitério e um outro fato interessante é que ele está andando de carro na BR com a esposa e passa numa tartaruga acho que é uma tartaruga se eu não me engano eles param pra socorrer a tartaruga tirar ela do meio da estrada pra que o carro não passe em cima dela então isso é um fato muito interessante eu por gostar muito de animal eu pararia também óbvio mas vocês vão ver no vídeo eu seguir a reação da da esposa dele espero que vocês gostem até breve fui olá olá dê um abraço ao Brasil dê um abraço ao Brasil obrigado posso eu ter um cacete também? sim, claro eu vou trazer também obrigado tava lembrando uma vez que eu fiz um show anterior do Mato Grosso do Sul aqui cantando de cima do palco eu olhava e eu tinha uma visão de um cemitério sério? tinha a sensação que eu tava cantando bomzinho, né? gente boa e aí deu uma saudadezinha dela e aí quando eu olho assim bichinho assim dá muita dó, né? que tá em risco e tal com muita dó mas ela tá bem agora, né? ela já encontrou a mãe dela mas deu muita dó no vídeo, tadinha aí eu peguei ela foi com a mãozinha tadinha não, que dó se eu vou atrapelar já era dureceu a fotoestimação de alguém, né? eu comi, tadinha dá muita dó quando é fofinho quando é muito fofinho também não vai chorar eu te entendo eu também vi eu gosto de bicho demais também calma ela tá fazendo barulhinho? ela tá mexendo as mãozinhas ai, tô enxergando ai, agora você vai ficar bem tranquila oh, bonitinho a gente pode colocar ela pra lá, será? calma, minha gente por que é que você tá chorando? por que é que você tá chorando? por causa da tartaruga por que é que você tá chorando? por que? por que? por que? não, é porque eu fiquei vendo bem o vídeo dela e ela é muito fofinha tadinha tadinha, escondeu a gente vai te dar você daqui pra você não ser atropelada, Nisa tá bom as pessoas enterradas no cemitério e hoje nós vamos comer com essa vista aqui, ó Paulo, um cemitério ali também a galera ali não dá trabalho esse povo ali não dá trabalho não e aí, pessoal o que estão achando do vídeo? estão curtindo? espero que sim, né? é, agora nós temos aqui dois milhões brincando é, parece que naquelas aqueles quartinho de criança a gente coloca aquelas piscina de bolinha um quarto infantil quero ver se vocês conhecem esses meninos que estão brincando aí se conhecerem comentem abaixo eu quero ver se vocês estão por dentro dos famosos da internet então, até breve bye a gente só tem só tem um trabalho na rua um trabalho lançado e por onde a gente chegou isso que cidade linda da gota e grande, calma, velho diga aí é enorme, enorme, enorme afu-maria foi meio tanque aqui do ano só para sair, não foi? meio, meio, meio e aí quase caciu e aí e aí e aí doidei não, 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 fica não, não você não ficou, velho e aí e aí meu Deus, velho e aí e aí e aí e aí e aí família salve, salve galera já 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 estou dando sequência no vídeo Bom, beleza? Então tá Vamos pro vídeo a seguir Eu já me perdi aqui totalmente Eu não sei mais o que vem a seguir Mas fiquem com o vídeo a seguir É a última parte do vídeo Não vou aparecer mais aqui falando Apesar que eu sei que vocês estão adorando Minha presença aqui falando Mas eu vou finalizar aqui Com os meus comentários E fechar o vídeo Com o restante do vídeo Que vem por aí Então espero vocês nos próximos vídeos Pra quem não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho das notificações Porque de agora pra frente Nós vamos estar sempre trazendo Conteúdos aqui Da melhor qualidade Em breve Eu tenho um outro projeto Pra esse canal E quem já estiver inscrito no canal Vai recebendo em primeira mão Vai ser muito divertido E vale a pena Acompanhar o canal Ok? Esse compromisso eu faço com vocês Até o próximo vídeo Bye bye Todos com Deus Fui Tchau Tchau Marquinha 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 Nós vai ali daqui a pouco Passa na Marquinha Passa na Marquinha Passando Passa Manda o mortal Aquele que cê sabe Vai Vai doido Eita Dá um salve aí Dá um salve aí no Instagram Salve 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 Hehehe 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4, 3 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10